Em um ato desesperado, Anya se joga completamente nos braços de Damian Tentando fazer com que ele não vá embora E é nesse momento que o coração de Damian começa a bater mais forte E então, ele simplesmente diz Estou apaixonado! E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Spy Family O capítulo 88, ele demorou, mas chegou e ele veio com tudo Porque Anya se jogou completamente nos braços de Damian Que aceitou todo o seu amor E gente, meu Deus, que capítulo divertido E no final, trouxe uma coisa interessante sobre a mamãe do Damian Parece que Melinda esconde muito mais segredos do que nós imaginamos Então, bora comentar esse capítulo aqui junto com o Mano Joe e vamos lá? Certamente que sim E aí galera, eu espero que todos estejam muito bem Me desculpem se eu não respondi ainda o comentário de vocês do vídeo passado Mas é que eu estou sem tempo, papai Estou trabalhando muito no meu trabalho normal Para quem não sabe, eu não trabalho com YouTube Então, já está avisado para vocês Mas eu vou responder, eu prometo Eu prometo! Bom, muito obrigado a todos que estão comentando, compartilhando, se inscrevendo Quero muito saber o comentário de vocês Quero saber o que vocês acharam desse capítulo Porque nós temos que apreciar As simplicidades, a comédia, a beleza De Spy Family Até porque Damian está tão apaixonado Que agora ele já está vendo a Anya de uma outra forma Ela tem um rosto Um pouco mais de shoujo Uma coisa mais dormenta E com o sucesso dos doramas Sim, eu tenho assistido alguns doramas com a minha mamãe Tem sido incrível E esse capítulo foi demais Muito obrigado a todos E vamos direto para esse vídeo Seguinte pessoal, nosso capítulo vai começar com o Damian Analisando como ele deve fazer para entregar os biscoitos reais Que servem para um chá O chá de mais alta qualidade deste universo São os biscoitos Imperial Caricari Meu Deus, são biscoitos tão importantes Que serviram até mesmo para um cessar de fogo Entre uma nação e outra E é assim que ele pagará a sua dívida com Anya Por ela entregar o lencinho E ser culpada no lugar dele E também por tê-lo ajudado no sequestro do ônibus E então Damian está analisando seus planos Assim como o Cebolinha faz com a Mônica E eu não consigo parar de pensar nas similaridades Entre a Anya e o Damian E o Cebolinha e a Mônica aqui do Brasil Mas tirando isso de lado Ele quer pagar logo a sua dívida E mesmo pensando na Anya e lembrando daqueles momentos E dizendo Hum, meu coração está batendo mais forte Eu estou com orado Ele resolve ir para a escola e entregar tudo para a Anya Escondidinho Porque ninguém pode saber que ela deu aquele lencinho para ele Isso coloca a família dos Desmond em risco Segundo o próprio Damian E olha só, gente Esses biscoitos foram muito difíceis de conseguir Então foi algo que apenas a família Damian conseguiu pegar e comprar E deixar lá com ele Então olha a importância disso tudo Porque o Damian no fundo Inconscientemente falando Está apaixonadinho pela nossa Aninha do Amor Então quando ele olha para ela Ele fala Eu tenho que dar o melhor para ela O melhor que eu posso dar Eu tenho que entregar Bom, é algo muito fofinho E ele quer se encontrar a sós com ela Por isso ele vai para a escola mais cedo Ele tenta sair antes dos amigos Para encontrar com ela antes de todo mundo Entregar o que tem que entregar E ir embora E é então que ele estava a esperando Quando batia o sino da escola E aí aparece a Aninha toda fofa Com os traços de Shoujo Por quê? Porque aquela é a visão do Damian para com a Aninha E percebam a evolução dos traços da Aninha No começo até agora E como ele tem visto cada vez mais a Aninha brilhante Com as flores caindo Porque ele está completamente apaixonadinho 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 E é então que ele parte para a entrega dos seus biscoitos Mas os seus amigos Os seus capangas Os malucotes Aparecem ali e falam assim Ah, 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 ah Damian Você está aí? Por que você saiu antes da gente? Aí o Damian fala Putz, grila, você me laçou E aí aparece a Becky também Porque ela também chegou ali na escola E fala Bom dia, Aninha Bom dia, amiga E aí com eles todos reunidos ali E o Damian acaba com os seus planos totalmente estragados Assim como o próprio Cebolinha Que sempre tem os seus planos frustrados Bom, de toda forma Os seus amigos perguntam O que é isso aí? O que você está guardando aí? Será que é algo importante? Não quer que a gente segure para você? E aí o Damian Não, 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 não é nada Não é meu Nem é meu, querido Deixa eu pegar esse negócio aqui É para outra pessoa E bom, ele não pode contar sobre o que tem dentro daquele pacotinho E é então que a Aninha vendo seus pensamentos Ela pensa Olha só Ele veio me entregar biscoitos Dá para mim E aí o Damian Como ele está com vergonha E tem outras pessoas ao redor Ele fica doidão e fala assim Não, é para você, sua pobre tona Sua idiota Sai fora Até parece que eu ia te dar alguma coisa Tô vazando E aí ele vai embora, né E os amigos falam É isso mesmo Sua hiena maluca Vaza E aí então, né Ninguém entende nada do que o Damian queria E na aula ele só pensa nisso Ele só fica pensando Meu Deus, como que eu vou entregar isso para ela Com esses capangas idiotas aqui me atrapalhando E aquela beca, aquela otária Meu Deus, como que eu vou fazer Ai, eu não sei Eu preciso entregar para ela de alguma forma E aí então ele fica pensando em várias formas Até mesmo de colocar ali no armário Mas Pensariam que ele era um taradão Então Não daria muito bom para ele Dessa forma ele pensa assim Como que eu tenho que chegar nessa resolução E aí a Aninha Chega no plano e pensa Putsgrila Ele vai me dar biscoitos Devem ser biscoitos muito poderosos Biscoitos tão poderosos Que poderiam até mesmo Mudar o mundo E trazer a paz para o universo E aí então Aninha com seus pensamentos Ali ela fala assim Hum, já que ele quer se encontrar sozinho comigo Eu vou me encontrar sozinho com ele Eu vou ajudar nesse processo Já que o meu pai ajuda para a paz mundial Eu também ajudarei E ganharei a missão Contra a mamãe que quer fazer amizade ali Com Melinda Desmond E sair na minha frente E é então Que pensando nisso Ela fala assim para a Beck Beck, eu quero me encontrar a sós com o Damian E isso ativa a dor ameira interior da Beck Que fica Ah, querida Eu não acredito É o amor Tão ousada Logo de manhã Na semana da escola Que belezinha E eu rachei o bico Que eu rachei o bico, mano E aí ela fala assim Olha, você tem que escrever uma carta para ele Pedindo para se encontrar ali Num clima perfeito do pátio Porque as flores estão caindo E a gente está perto do Natal Então gravem essas informações Porque elas vão ser importantes mais pra frente Porque quando estamos perto do Natal Nós reunimos a família Então provavelmente Melinda Desmond Os Desmond Junto com os Forger Eles vão de alguma forma Se conectar Para algo em família Para mostrar talvez A distinção de uma família e a outra Como uma é mais unida Mesmo sendo de mentira E uma que é de verdade Sendo bem desunida Talvez Pelo menos é o que eu imagino De toda forma Tem ali Está perto do Natal e tal As flores estão caindo Daqui a pouco é inverno E tudo E ela fala assim Escreve uma cartinha E a Anny escreve Meu Deus Que garrancho Que garrancho horrível Nem eu entendi essa monega E aí então Ela escreve essa bosta Escreve lá para o Damien Entrega E aí todo mundo fica tipo Ai que merda é essa E aí a Beck fala Ó você tem que esforçar mais Pelo amor Você se esforça muito mais E aí então Ela fala assim Escreve de novo Só que escreve melhor Letra por letra E aí a Anny vai sofrendo ali Para escrever E a Beck fala O amor dói Mas é assim mesmo Se entregue querida Se entregue E simplesmente Essa parte me deixou Rindo demais pessoal Rindo demais E aí então Ela entrega essa carta Dessa vez ela conseguiu Entregar um pouquinho melhor Ela sacrificou muito Escreveu um garrancho Parecia até Uma carta de assassinato Com um moleque coitado E aí então Ele recebe e fala Meu Deus Estou com medo Será que por acaso É um duelo Seus amigos botaram Aquilo na cabeça Porque são um bando de idiotas Deveriam pensar mais Como Beck e a Dora Meira Pelo menos Eu gosto mais da visão dela É muito engraçada Bom É aí então Que ele aceita o desafio De Anny E fala Beleza Te encontro lá filhota E aí então Os dois terminam ali a aula Dindon Não sei o que Vai pro intervalo E aí no intervalo Os dois vão se encontrar Só que nisso que os dois Vão se encontrar O Demian fala Não venham aqui Pra perto de mim Vocês não podem ficar Eu tenho que ficar A sós com ela E eles falam Não mas por que você tem que ficar A sós Se você perder Nós vamos lá E mete o sacode nela papai Aí ele diz que esse desafio É de homens para homens Os garotos ficam sem entender Porque a Anny É uma garota Não é E aí então ele fala assim Não mas não Vem atrás de mim Cala a boca E não vem atrás de mim Beleza né Não vem atrás de mim E tal A Anny também fala A mesma coisa ali Pra Becky Porque é pra eles Se encontrarem sozinhas Só que a Becky Vai olhar ali Bem escondidinha Só que ela não tem Como evitar Porque ela lê Os pensamentos da Becky Mas a Becky Só fica falando pra ela Eu já entendi Eu não vou encontrar Não vou atrapalhar não Querida Mas eu vou sim Eu quero ver O romance E aí então Que eles se encontram No pátio E aí o Demian Olha pra Anny A Anny olha pro Demian Os dois se encaram Ali pro seu grande desafio Só que o Demian Percebeu que a Becky Blackbell tá lá E os amigos O Irving O outro maluquinho Que eu esqueci o nome Bom eles estão lá também E aí então Eles falam assim Ó por que que ele está ali Ó você também trouxe Os seus capangas E eu achei muito engraçado Quando ela falou capangas Pros carinhas do Demian Realmente os capangas Ele é o vilão Querido segundo filho Bom é então Que os dois começam A discutir O pessoal pensa Que eles estão discutindo Uma coisa de amor No caso da Becky E os amigos estão falando Nossa deve ser um desafio De palavras né De linguagem De você xingar um ou outro Sei lá Alguma coisa assim Enquanto os dois estão lá Reclamando Ah você chamou ele Ó você chamou ele Era passear só E não sei o que E aí eles entram em um acordo Falam assim ó Vamos fazer o seguinte Vamos correr daqui Vamos escapar desses doidão E aí a Anny fala Ui Bora Aí eles vão correndo Enquanto o Demian Quer entregar ali os biscoitos A Anny Eu vou comer esses biscoitos Já tô com fome filho E aí os carinhas também correndo E falando Meu Deus esse desafio Agora é de corrida O que tá acontecendo E a Becky Ai meu Deus Adoro Dorama Mas essa corrida Pelo amor Está incrível Eles todos correm Mas não conseguem Despistar os amiguinhos né É então que o Demian Começa a reclamar com ela E fala Pô mano Ó tá vendo Se não fosse a sua perninha Aí nada disso teria acontecido Perninha curtinha né E nessa parte A Anny foi muito engraçada Porque ela manda pra ele Ah querido Tá bom Minha perninha curtinha Claro que não Seus olhos estão estragados Melhor você colocar pra lavar Eu achei muito da hora E aí o Demian fala Meus olhos estão perfeitos querida Porque eles conseguem muito bem Ver a sua cara feia E aí a Ana fala assim É melhor você lavar o seu cérebro também Ah mano Muito bom velho Eu sei que eles ficam ali Naquela discussão O pessoal fica esperando O que vai acontecer E o Demian fala Quer saber Não vou entregar biscoito nenhum Vou jogar até eles fora Pelo amor de Deus Jogar o biscoito fora Você tá maluco filho Jogar comida fora E aí a Anny fica desesperada Não vou receber biscoito Não Demian por favor Me entrega biscoito É nesse momento Que a Anny se joga Nos braços do Demian Segura e fala Não vai embora Me dá biscoito E o Demian E o Demian simplesmente De uma forma impagável Reage da seguinte forma Meu coração tá batendo mais forte Meus queridos Que momento Principalmente com a Beck Falando isso mesmo Pode até parecer meio grudenta Mas segura ele Agarra ele E aí Ela agarra ele Não vai embora Não sei o que O Demian O que você quer agora garota Não sei o que Aí a Anny Ai eu só quero ser a sua amiga Pelo amor de Deus E aí então Os amiguinhos todos vão embora Quando chega alguém E começa a bater o sinal O sinal da escola Pra voltar Pra aula E aí então Que nós vemos ali Uns passos e tudo Os dois se encaram O Demian fala Ó tem uma coisa Que eu quero te entregar Não sei o que Mas não entenda errado Não quero ser seu amigo Nem nada Mas eu quero te devolver Pagar minha dívida Não sei o que E a Anny Isso aí Me dá biscoito Me dá biscoito E aí aparece a cara Do professor Henderson E aí ele tá lá assim O que vocês dois estão fazendo aqui Já era pra vocês estarem na aula queridos E aí até os amiguinhos Levaram bronca Porque eles também estavam escondidos O professor acabou vendo eles O Demian tinha aproveitado Pra entregar Quando tava todo mundo Sozinho Agora E aí então Então ele fala assim Ó vou confiscar aqui E eu quero vocês depois Lá na minha sala Beleza Eu até achei que o Henderson Tinha entendido Que ele queria entregar Um tipo de presente pra ela Mas ele só confiscou realmente Como um professor faria Bom de toda forma Os dois se deram mal Os dois se olharam assim Mas o Demian disse Que era algo importante Quando o professor perguntou O que eram aqueles doces Afinal não é permitido Trazer doces ali pra escola Mas era algo importante Ele levou isso em consideração E era algo importante Por quê? Porque o Demian Está apaixonadinho Ah Mas continuando aqui Os dois escrevem Uma carta de desculpas Estão lá na sala Do Henderson E aí então Ele oferece um chá Pra eles e tal E fala que aqueles biscoitos Serviriam com um bom chá Nisso a Ania fala É biscoito e chá Me dá esse bagulho E aí ela toda fofa Começa a comer seus biscoitos Muito fofinho Ela achando muito gostosinho Ali o biscoito Serve com um bom chá Mas o que serve mais ali É a amizade entre as duas crianças Porque é uma parte legal Porque a Ania vê o Demian Como uma pessoa normal Ela não vê como Nossa Por causa do seu status Esse tipo de coisa Ela sempre vê ele Como ele realmente é Assim como Mesmo ele falando as besteiras Pra ela Tá apaixonado né Mas o legal da Ania É que ela traz esse convívio Pro Demian Que é algo que ele não tem Ali dentro da sua família né Mas bom O professor acaba perguntando Pra eles O que eles estavam discutindo E a Ania falou Ah é que eu entreguei O meu lencinho Aí o Demian não deixa ela falar E fala assim Não, não, não Na verdade É por causa de alguma coisa Da família Desmo Deixa eu falar O moleque simplesmente Fica desesperado E o professor fala Pô esses biscoitos aqui São muito caros São muito chicas né E tudo E aí a gente descobre Como o Demian conseguiu Veja só como ele conseguiu A mãe dele Fez por onde Pra pegar aqueles biscoitos E entregar pro Demian Olha só o carinho E principalmente Queria que ele fizesse Amizade com a filha dos Forgers Ou seja A Ania E aí ele fala assim Pô Como assim Dives Você contou alguma coisa Pra ela e tal Não sei o que Mas não A gente sabe que a Melinda Conheceu a Yuru E a partir disso Ela quer criar ali Um vínculo com a família Dos Forgers E talvez sejam eles Quem ajudarão A Melinda A ter o convívio Com o seu filho E até mesmo perder Aquela paranoia Maluca dela De odiar e amar o filho Ao mesmo tempo É meio estranho essa relação Mas isso me pegou Muito no ponto Que nos próximos capítulos Deve ser abordado Quem? A Yuru E a Melinda Talvez teremos um arco Ali entre as duas Onde está chegando o Natal A Melinda Comprando o presente Para os seus filhos E tudo Conhecendo a Yuru Como mãe E até mesmo Se inspirando nela De certa forma A Yuru Sendo reconhecida Como uma mãe E finalmente Perdendo aquela pira Na cabeça que ela tem De que talvez Ela não seja A melhor mãe do mundo Que ela não seja A melhor mulher do mundo Ali né Então olha só Que legal Que o Endo Pode trabalhar Nos próximos capítulos Que eu imagino Que vai acontecer Gostaria de saber O comentário de vocês Porque aí então Ela fez de tudo Para conseguir aquilo E tal Fez mó trampo E tudo mais Bem legal A atitude dela Principalmente querendo Fazer com que o Endo Tenha amizade com as Forger E aí nós voltamos O flashback Com ele admirando A Anya comendo Ela toda fofinha Toda bonita Para ele Nossa que linda Maravilhosa E aí ele pergunta Por que você tinha me chamado Por que você tinha gritado Para eu não ir embora Não sei o que Que você queria No final das contas E tal E ele começou a pensar Como se fosse num romance Nisso A Anya viu o pensamento dele Como se fosse num romance Então Ela entendendo daquela forma Ela falou Ai eu não quero nada Com esse cara E aí o Demian fala assim Eu também não quero nada Com essa garota Perninha curta de rocambole Porque os dois Queriam ficar sozinhos Não é E aí então Eles ficam doido E falam assim Nossa me deu até um calafrio Eu não quero ser sua amiga não Melhor não ser amiga mesmo né Porque antes ela tinha falado assim Ó a gente tomou chá E comeu biscoito Então a gente virou amigo né Esqueci de comentar isso daí E aí os dois ali Ficam naquela discussão Ficam naquela gritaria E aí ela fala assim Ah é você tá falando isso daí Pra mim Tá me ofendendo Vou contar que o professor Então professor Ele pegou o meu lencinho Não sei o que E aí ele fala Não Não fala isso E aí o professor Vai embora Vocês dois estão fazendo um barulho Termina o capítulo ali Olha que capítulo divertido O próximo deve sair Dia 29 de outubro E é ali que nós terminamos né gente Gente Que capítulo divertido Espero que vocês tenham se divertido Aqui comigo Eu gosto de fazer caras e bocas Me divertir pra caramba Então gente Meu Deus do céu Que capítulo demais Ela se jogou nos braços de Demian Assim como um belo Dorama Gente eu tava vendo um Dorama Chamado Nosso Destino Achei bem legal Assim com a minha mãe Claro eu não vi ele inteirinho Assim eu vi ele em partes Mas vi a história basicamente Dá pra entender Porque é meio clichê Assim Mas é muito legal Cara Me diverti Dei risada Teve uns momentos legais Teve uns momentos tristes Então Cara Essa pegada de Dorama Assim O autor colocou um pouco Nesse capítulo Foi incrível Gostaria de saber o comentário de vocês Mano O Joe está vazando E desculpe a demora Pra fazer o vídeo Porque eu estou gravando Deixa eu ver que hora É agora 2h37 da manhã Da segunda-feira Tô indo nesta Até uma próxima Vem valeu Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa стала Música